Galera, iniciando o vídeo agora, o vídeo de hoje é diferente. Você foi pego nesse pezinho aqui. Diringa, conta a história desse pezinho aí, o sacrifício. No sacrifício não, eu estou olhando para essa manga aí. Essa manga aí, quem comeu ela sabe quem era eu. O trabalho que esse pedra de manga me deu, eu sei lá a situação dele. E sabe que eu cerquei de paleto, cerquei de cano, cerquei de tela e as araras. Arrombava e descia para dentro, cortava mesmo no tronco. Eu tirava de novo, só foi os pezinho de manga. É tanto que ele era três saídas. Três pezinho, três tronco. Só ficou dois, ficou um e uma galha. Porque o outro foi obrigado, eu cortei ele dentro e desliguei uma serra para ele poder sair. E já está sapejando, filho. Aí quem devia comer a primeira manga era você. Gostou mesmo? É bom mesmo. Agora galera, vem aqui pertinho. Eu pedi a André tem meia hora com sal, ele não trouxe ainda não. Eu estou terminando de comer ela sem sal. Traz o sal, menino. Eita menino, puxou. O que que é melhor, vocês aí, é manga verde com sal ou madura assim? E quem se tiver uma mulher grávida aí, agora vai ficar com a boca cheia d'água. Desejando, corra para o mercado comprar, viu? Eu mesmo fiz filho dela madura assim. O que? Só dois estiquinhos. Só para trair mais? Hã? Só para trair mais? Menino, isso é para botar um sal, só um pouquinho em cima da manga, não é para salgar, não é para salgar peixe não. Não, menino. O dia de trazer muito sal foi no dia que você botou na minha cabeça e incentivou. Deu peixe. 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 A verdade é o Phi que hoje ensina o Pai. Não é um pai que ensina o Fim, mas não. Não. Está vendo? Espera aí. Qual a sua Verse? Não. Essas coisas serem diferentes agora, olha que coisa linda. Hã? . Hã? Então você já está. Está tudo... Está tudo do aviso. Toma lá, Jardim. Está. Está tudo do seu aviso. Agora eu vou segurar a cabeça do filho. Está vendo aí? Não? Sinceramente. Eu achava, sabe? Não estava demorando. Estava... Porque o menino estava... Estava melhor? Não, não estava com isso tudo, não. Não estava bem. Não estava bem. Não estava bem. Não estava bem. Tu estava bem... Tu estava bem na... Na verdade, tu estava bem só na teoria. Na prática, não. Não. Pronto. Era isso aí que eu ia dizer. Era isso aí, meu filho. Na prática para fazer a coisa errada. Na o quê? Na prática para fazer a coisa errada. Na prática para fazer a coisa errada. Errada. Porque aí o tanto que ele fez foi pegado. E não ficou foi nada. Hã? Ih, pensa que não sobrou nada. Foi comido até os outros. Mas quem comiu? Isto. E a gente só aperta. Ah, não foi porque foi que estava do povo que não... Anderam aqui e botavam daqui tanto peixe. Era obrigado a isolar uma... Cana demais. Tá. Ele não sabe o que é uma parada de cana. Nessa sociedade aí, meu filho. Eu não quero que você não. Me dê uma casca aí para ela. Oh, fila da puta. Só o emo derrubando as mangas ali. É. É. Essa semana ele engoliu uma. Dava duas dessas daí. Ah. Hã? E que eu vi ela de pendurada e vi na hora que ele beliscou. E eu não vi ela mais de pendurada e nem vi ela no chão então ele engoliu. Mas ele engoliu maior. Olha aí. Está vendo aí? Esse daí eu vou te falar uma coisa. Eu estou mentindo. Girimundo desse tamanho aqui para ele é pequeno. Ele viu. É pequeno. Foi, não foi? Foi. O cheiro estava numa hora mais ele, mas... Estou dizendo a você. Girimundo desse tamanho aqui e a abroba desse tamanho? Está ali perto. Bem grandona. É. Desce o tamanho a abroba aí. Já vi que desceu um daquele que ele entrou para cá. Entrouçou para cá. É. É. Descimente. Desceu. Descimente. 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 Descimente, né? Hã? Tem que ser a semente selecionada dessas grandes. É aquela semente que comprou. Que nem aquele capim que você comprou. É a semente bem grilhosa. Essa é a mesma semente. É. Não é não? É. Não. Está tudo contaminado. Está tudo contaminado. Agora bagunçou tudo. Já faltou tudo. Mas você vai comer desse tanto de sal? Não. Não. Se você comer desse tanto de sal aí, sua pressão vai para o mocotó. Me diga a você. Que mocotó? Hã? Você vai comer desse tanto de sal aí? Ah, ela está aí do seu lado aí? Ah, ela está aí do seu lado aí? Tá. Dá para ela. Você vai comer desse sal. Tirar uma grossona aqui para ela comer com gosto, ó. Vai essa aqui, ó. E vocês não vão comer a mãe dele com sal também? Eu vou comer sem sal. Eu vou fazer um suco. Ó Tiringa, conta uma história aí. Uma qualquer coisa. Fazer um suco. Está vendo aí? Não chega lá. Eu corto ela. Corto ela. Com casca, com tudo. Ah, com modificador. Aí que faz? Eu levo, eu levo. Não, eu vou dar você para você levar, porque eu sou idiota. Enquanto o senhor pega um conchila, eu pego que eu resolvo, se faço um serviço e puxa você. Não, deixa aí, deixa aí eu levo. Ah. Pode deixar que eu levo. Olha que coisa gostosa. É igual urubu. Quem? Antônio. É igual urubu. Achou o cão que vai-se embora. Lá ele. Lá, lá ele é uma porra. Eu estou fazendo adiante. Urubu é o bicho mais esperto que existe no mundo. É? Urubu. Urubu, ele... Agora só tem uma vantagem, que ele não mata. Mas também tem uma coisa, ele rastreia até ver o fim. É infeliz. Urubu é tão... É tão mais dissuado no mundo. Vou botar na roça, limpando o mato. Mas papai e... E mais dois tios, meu irmão. Filho dele. Ficou. 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 Afundou uma inchada aqui. Quando puxou. Veio uma pedra de diamante. Quase do tamanho dessa manga. Aí... Ele foi... Ficou bem limpada. E derramou água da cabaça. Que levado para beber água. Aí lavou bem lavada. A bicha ficou brilhando. Ficou. Aí depois botou na cabeça da estaca. Deixei ele aqui. Que é para ela enxugar. Seca aí. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Olha lá. Aí tocaram. Para trabalhar. Vá, 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 vá. E... Não foi nada não. Chegou o Mojirubu rei. O que é o Mojirubu rei? Eu? Já. O bicho é bem verdinho. Eu tenho que dar assim. Não sei o que não. Ele é... Ele é branco. Fale mais alto. Que o povo está esgotando não. Ele é branco. O Mojirubu rei é branco. O bico dele é pior do que o bico da arara. Então é uma gacha. Não. Espera. Aí. Pá. Enguiu a pedra. Com o dinheiro que caçaram. Cadê? E o Mojirubu. Sentado aí. E mais meu filho. Agora que prejuízo nós tivemos, hein? Perdemos tudo na vida. Mas agora lascou. Quem é que sabe que o apoio deles que engoliu? Aí eu... Tô a mão no queijo. Ficou sentado. E pega... Pega aquela espingarda ali. Não pegou. Foi lá. Papai era mais craquinho. Foi lá. Pegou. Aí passou para meu tio. José. Ele disse. Olha meu filho. Eu estive naquela por lá. Ele está sentado lá. Naquela garra de pau lá. O bico estava sentado. Chegou para lá. Aí passou lá espingarda. Quando ele caiu aí. Aí fizeram. Diz. Mas pai. Que justiça o senhor fez. Matar o bichinho inocente. Sem saber de nada. Aí ele disse. Não. Mas eu quero. Eu fiz um teste dele. O velho é esperimento. Aí quando chegou lá. Pegou ele. Lascou. O papo dele para a pedra. Aí. O vovô disse. Aí. E Zé disse. Agora me diga uma coisa pai. Que. O que foi que passou por a sua cabeça. Que você atirou. Mandou matar aquilo ali. E foi certinho que tinha engolido a pedra. Meu filho. Eu vou lhe explicar o que é. O pobre. O pobre. Quando é pobre. Que não tem nada. Tu. Que se encosta. Num lugar que ele adquire uma coisa. Ele. Abandona aquele setor ali. Cai logo fora. Vai lá. Fica apartado dos outros. Aí. E é uma verdade viu. Ah pois. Ele disse. Ele disse. Hã? Não. Mas você está. Bovô é experiente. Não. Não. É experiente. Agora eu quero que você. Eu sei o que é que você. Eu quero. E eu já sei o que é que você quer dizer. O que você sentiu aí. Está vendo aí. Mas você está enganado. Eu sei o que você quis dizer aí. Nunca. Eu sou malandro. É meu filho. Não vá pensar que eu. Quando você vinha da. Eu senti. Quando você vinha da pipoca. Eu já tinha passado pela fubá. Foi quem botei o caco no fogo. Está vendo aí. É. Foi quem botei o caco no fogo. Para torrar a pipoca. Onde ele veio da pipoca. Que já estava com o caco. O caco já tinha botado ali. Já tinha botado a frigideira no fogo. Para mexer a pipoca. Está vendo aí. Para te tirar lá. É. Agora aqui não é como você pensou. Ainda não é como você pensou. É porque a coisa é assim mesmo. Conta um aí. Eu? Hum. Não. Eu já também. E cadê o diamante? Oxi. E o diamante ele derrubou para casa. Tirou do papo dele e derrubou para casa. Ele ia jogar no mato. E ele dividiu com quem? Hã? Ele dividiu com quem? O diamante? Hum. Oxi. Ele separou para mim. Eu era bem pequenininho milano. Hum. Mas, mãe. Fica ela da puta, não é? Mas foi por isso que deu. Porque aquela pedra era grande nele. Ah, foi por isso que ela se acabou. Ele deu a todo mundo. Diamante. Tinho José levou 150 quilos. O vovô ficou com 388. Ele pesou na balança. Mas eu velho. Esses dois velhos aqui. Ele ficou com mais. Ele ficou com 1.800 quilos. E passava mais um pouquinho. E o senhor ficou com as quilos? Ah, eu que sou o mais velho. O neto dele mais velho. Só fiquei com 70 quilos. 70 quilos. 70 e 10 quilos. Nesse dia e na hoje eu me lembro. Eu fiquei. Eu fiquei tão alegre que eu fiz uma aposta. E ganhei. Eu nesse dia estava de sorte. Também eu tinha dormido. E quando eu me acordei. Eu acordei com o olho aberto e o outro fechado. Quando eu me acordo com o olho aberto e o outro fechado aqui, ó. Eu mancho tudo. O menino fez uma aposta. O tio José fez uma aposta mais eu. Teimou que eu não botava a careta num gato, ó. É de conversa. Desse. Está vendo isso aqui? Hum. Olha. Fiz de papelão. Uma careta. Botei nesse gato. Aí ele disse a minha parte. Se você botar a careta nesse gato. E correr atrás dele montado nesse regra. E você me pegar o gato. A minha parte do diamante é seu. Aí compadre. Toda vida eu tenho os olhos vendo. Aí eu. Sei nesse regra. O senhor tinha saído. Com a espingarda, ó. Caçado. É que não é que ele tem uma pegajinha no mato. Era. Era. Na teoria. Aí compadre. Na teoria. Na teoria. Na teoria. É uma história muito bonita. Mas na prática é muito mentirosa. Não. Mentirosa é para você ver. Aí não acaba se enganando, né? Após ainda a prática se contraria nisso aí. Está vendo aí? Uma vez um menino chegou em casa e falou. Pai. Qual a diferença entre teoria e prática? Aí ele. Ó, não tem o que fazer. Está vendo que eu estou ocupado aqui. Estou trabalhando. Você vem me perguntar. Fazer pergunta. Não pai. É um trabalho de escola. O que é pai? Qual a diferença entre teoria e prática? Aí ele pegou e falou assim. É porque na teoria. Tiringa. E Tonho. Só fala a verdade. E na prática são dois mentirosos. O que é pai? Quem foi de miserável? Foi o pai. O menino falou. O pai. Não. José. José é o irmão. E aí era Joãozinho. Joãozinho pegou e falou assim. Aí o pai dele ainda para completar. O pai dele falou. Quer uma prova? João. Meu filho. Vai lá e pergunte para o seu irmão. Era José. E Joãozinho era o moleque mais traquinho. Que era o que estava fazendo a pergunta. Aham. Pai. Então qual é na verdade a teoria e prática? Qual a diferença? Ele pegou e falou assim. Para completar para você ter uma noção. Fala o seguinte. Eu vou lhe provar agora. O que é teoria e prática. Falou que Tonho Tiringa é dois mentirosos. E na prática e na teoria são dois cabos que falam a verdade. Mas meu filho. Vai lá e pergunte para seu irmão. Se um caba oferecer para ele um milhão de reais. Para ele dormir com ele. Pergunte se ele dorme. Aí ele foi lá. Perguntou. Aí voltou. E aí meu filho. O que ele falou? Pai. Ele falou que dorme. Pronto. Vai lá e pergunte para sua irmã. Se um estranho oferecer para ela um milhão de reais. Para ela dormir com ele. Se ela dorme. Aí ele foi lá e perguntou. A irmã falou que dormia. Aí ele voltou. Pai. Quem pensa que não dorme? Está vendo aí? Pai. E ela falou que dormia. Agora meu filho. Vai lá e pergunte para sua mãe. Se um estranho. Oferecer um milhão de reais para dormir com ela. Se ela dorme. Minha mãe chegou lá. Pai. Ela falou que dorme. Eu não estou dizendo a você. Não tem. Tem aqui no. Um homem. Aí ele chegou. Pai. Aí o pai dele pegou e falou. Está vendo meu filho. A diferença entre teoria e prática. É que na teoria. Nós temos três milhões de reais. E na prática. Nós temos um frango. E duas putas. Vai lá. Puta. Puta. Está vendo aí. Está vendo aí? Tu é doido. Isso é negócio. Está vendo aí. Na teoria nós temos três milhões de reais. E na prática. Nós temos um frango. E duas galinhas. Hehehe. Homem. Isso é negócio. Agora aí. Vamos andar bem. O dinheiro é até. Está vendo aí. O dinheiro é bicho infeliz. Não. Onde ele vai. E não resolve. É porque foi pouco. Está vendo aí. É. É. É porque aí. Desprecia. Matei a velha casada. Ou vê essa velha mãe. Está vendo. É a mãe de Joãozinho. Tu é doida. Tu é safada. Então galera. É isso aí. Nós estamos juntos. Tu é doida. Tem mais algum assunto. Para contar mais uma história. Vamos continuar fazendo vídeo. Para esse aí. Mas vamos continuar de novo aqui. Tchau.